Garrafa oratório feita com materiais reciclados. Eu estou utilizando as colas e fita crepe da Tecbond e também um molde de silicone e tinta renda da Eliane Tanelli. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as suas amigas, porque essa dica é tão fácil que dá pra fazer em poucos minutos vender e ganhar um dinheirinho extra. Você pode fazer essa garrafa com diversos materiais reciclados e também, se você preferir, pode cortar o fundo da garrafa pra colocar uma vela. Eu utilizei essas luzes que funcionam com pilhas. Obrigado. 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 Obrigado.